Olá, isso daqui é uma novidade da Avato, é um suíte 4 canais, contato seco, Wi-Fi, pode trabalhar também com rádio frequência Tem funcionalidades muito similares ao famoso Sonoff 4 Canais Pro, com a vontade de ser um pouquinho menor e um pouco mais barato também Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo Bem, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas Ou mesmo que trabalha nessa área, para conhecer o podcast Descomplica TID Que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube Eu estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo, não perca! Bem, esse então é um dispositivo de 4 canais, contato seco da Avato Ele é muito similar ao Sonoff 4 Canais Pro, se você conhece ele faz a mesma coisa Só que eu achei esse modelinho aqui, além de ser menor, ele é mais versátil também Ele trabalha no padrão Tuya, como está aqui Ele é o modelo TYWD 4 Canais RF Ele vai trabalhar esse que está aqui, depois nós vamos ver um outro que trabalha com corrente alternada Mas esse aqui aceita de 7 a 32 volts Então se você tem qualquer tipo de circuito de automação com baixa tensão 12, 24, você pode alimentar por aqui E também ele pode ser alimentado por essa portinha USB Aqui, micro USB com 5 volts, né? Ele está ligado agora em um carregadorzinho de celular Está funcionando perfeitamente, né? E aqui o que mais que ele tem, né? Ele é então um dispositivo Wi-Fi, ele está ligado a uma rede 2.4 Ele tem o Bluetooth aqui para facilitar o aparelhamento E ele trabalha aqui com 433 MHz aqui Os RF a gente já vai ver, né? Bom, antes da gente mostrar o funcionamento dele aqui Dá uma olhadinha na descrição do vídeo E você vai encontrar, então, o link para compra Você vai ver que tem esse modelo Que aceita aqui, além do USB Mini aqui com 5 volts Ele também vai de 7 a 32 E tem um outro modelo que a gente também vai mostrar depois o aparelhamento dele e tudo mais Que é esse daqui, que está na caixinha ainda Que ele vai trabalhar aqui com até 250 Ele vai de 80 a 250 volts Então você pode ligar ele na corrente alternada aqui Então dependendo do tipo de automação que você for fazer, né? Se você tem já um circuito de controle de tensão mais baixa 12, 24 volts, você pode entrar por aqui Ou você pode ligar ele até como está aqui Num carregadorzinho de celular nos 5 volts Ele está alimentado aqui por esses 5 volts Antes da gente entrar nos detalhes do funcionamento dele Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo E você vai ver que tem um link para compra E lá na loja você pode escolher Se você quer esse modelo Que vai ser alimentado de 7 a 32 mais os 5 volts Ou um modelo que vai de 80 a 250 volts Que depois a gente vai ver o aparelhamento dele e tudo mais Que também aceita os 5 volts aqui Bom, qual o conceito dele? Ele tem os 4 canais, são independentes Eu posso acionar por esses botões aqui Posso acionar pelo aplicativo Mas qual que é a ideia desses relés que estão aqui? Eles são independentes da alimentação Então vejam, eu não tenho nenhuma conexão entre o que está alimentando o circuito dele E a saída desses relés O que sai no relé eu tenho que colocar aqui Então como é que funciona o relé de contato seco? Se você não lembra, ele é um relé que tem um ponto comum no meio E tem duas saídas Uma normalmente aberta Ou seja, quando ele está desligado Ela está aberta, desconectada E uma normalmente fechada Que é quando ele está desligado Que é o caso aqui Ela está fechada fazendo o contato Quando eu ligo ela abre Então eu posso escolher o que vai acontecer com a minha saída aqui Por exemplo, nesse caso aqui Eu já trouxe ele ligado para a gente mostrar o seguinte No canal 1 eu tenho essa lâmpada aqui É uma lâmpada de 127 volts No canal 2 e 3 eu não liguei nada No canal 4 eu liguei essa outra lâmpada Que é uma lâmpada de 12 volts Ou seja, eu tenho 127 volts no relé 12 volts no outro Esses relés vão suportar até 250 volts E até 10 amperes cada um Embora ele diga que o limite total do dispositivo é 16 Mas cada relé suporta 10 amperes Depois nós vamos abrir inclusive ele Para dar uma olhadinha como ele funciona internamente Porque ele tem umas coisas bem interessantes Por exemplo, ele não tem conexão para interruptor Aliás, é uma grande falha também do Sonoff 4 canais Você me fala, como eu ligo o interruptor Não tem como você ligar adequadamente Você pode ligar interruptores aqui Mas não vai funcionar como a gente gostaria Então ele tem aqui dentro conectores para 4 interruptores Olha que legal Aí você pode puxar os fiozinhos Tem até uma abertura aqui para ele passar os fiozinhos Para os fiozinhos fininhos Porque o interruptor não consome a corrente O interruptor é muito pequeno Então ele é muito bem construído Ele tem aqui atrás o encaixe para o triludinho Com as travinhas Você pode travar Enfim Ele é um aparelho para automação de 4 canais ao mesmo tempo E o funcionamento dos relés De contato seco é bem interessante Por exemplo, nesse canal 4 eu estou passando 12 volts Que está acendendo essa lâmpada Quando eu ligo, ele acende a lâmpada aqui O que está acontecendo aqui? Eu tenho vindo da minha fonte 12 volts O negativo, que é o pristinho E o positivo, que é o vermelho Eu estou colocando o positivo aqui no comum E ele está saindo normalmente aberto para a lâmpada Então quando eu aciono Ele fecha o que está chegando no comum Com o normalmente aberto Ele fecha o aberto Então a lâmpada acende Por quê? Porque o negativo também já está indo direto para ela Da mesma forma Aqui eu tenho 127 volts Poderia ser 220? Poderia Eu estou passando aqui a fase Entrando no comum E saindo no normalmente aberto Quando eu fecho Ela acende Por quê? Porque o neutro está indo direto para a lâmpada O que vem também aqui Nesse fio que chega o 127 Então vejam que o neutro vem para cá E vai para a lâmpada direto E a fase entra aqui Ah, se for 220 Uma fase vai direto Outra fase passa pelo relé De forma que ao acionar o relé Eu fecho o circuito E aí ele vai funcionar Aí a ligação normalmente fechada Que é a outra desse lado aqui Vamos testar aqui nos 12 volts? Não, porque no 127 eu não posso mexer Mas nos 12 eu posso Vou trocar aqui A saída da lâmpada Do normalmente aberto Então ela estava do normalmente aberto Para o NC Normalmente fechado Olha, ela já acendeu Por que acendeu? Porque como o nome diz Ele é normalmente fechado A hora que eu acionar Desliga Posso colocar uma outra saída aqui? Posso Aí ele vai funcionar assim Uma hora ele acende uma Outra hora acende outra Se eu tiver, por exemplo, duas lâmpadas Que eu não posso acender Ao mesmo tempo Que eu preciso que uma acende E a outra apague Eu posso ligar as duas aqui Basta eu ligar uma No contato normalmente aberto Deixa eu até desligar ela aqui E outra no contato Normalmente fechado Tá aí Vou tê-la aqui agora Para o normalmente aberto Então ela só vai acender Quando eu acionar o relé Muito bom Vamos dar uma olhadinha No aplicativo dele Ver que configurações A gente tem E aí a gente vai Depois mostrar o pareamento Com o outro Com o irmãozinho dele Se nós entrarmos No Smart Life Nós vamos ver Que ele está aqui Configurado como 4433 É o nome dele A gente pode Obviamente trocar esse nome Posso também trocar O nome do Switch Se eu quiser Utilizar comandos de voz Ele aceita comandos de voz Pela Alexa Posso também Trabalhar Para acender todos Todos ao mesmo tempo Acionar todos ao mesmo tempo Apagar todos ao mesmo tempo Ele tem os botões aqui E os botões individuais De cada um Dos quatro relés Eu posso trabalhar Os quatro relés aqui Sem problema nenhum Aqui eu tenho também As funcionalidades De timing De timers Então para cada um Dos quatro relés Eu posso escolher aqui Por exemplo Uma agenda Na verdade um countdown É o primeiro ponto O segundo ponto Sim agenda O countdown Ele é A contagem regressiva Então eu posso colocar Por exemplo Um minuto E ele vai Ao final desse minuto Inverter Se esse Switch 1 Estou trabalhando Um aqui Estiver ligado Vai desligar Se estiver desligado Vai ligar Aqui eu tenho Agenda Que a gente já conhece É aquela que você pode Escolher dias e semana E horários Para ligar e desligar Notem que é independente Dos canais Posso fazer uma agenda Para o canal 1 Outra agenda Para o canal 2 Outra agenda Para o canal 3 E assim por diante O que mais que eu tenho aqui Também Tenho O circulate Que permite que eu coloque Um horário Para desligar e desligar Constante Então por exemplo Um período na verdade Ele vai ligar meia hora Desligar Por uma hora Ligar meia hora de novo Posso fazer isso Também de forma independente Tenho aqui A parte de Randômico Que é Eu defino um horário E dentro desse horário Ele vai ligar e desligar Aleatoriamente Isso é para simular A presença De pessoas E por último Eu tenho o pulso Então por exemplo No canal 1 Se eu ligar um pulso Aqui de Sei lá 6 segundos Que seja Liguei Está aqui no canal 1 E vamos colocar No canal 4 Também um pulso De 3 segundos Metade do tempo Já liguei também A hora que acionar todos Por exemplo Se eu acionar o canal 1 Ele vai ficar ligado 6 segundos E vai desligar Que é o período De duração do pulso Então está aí Em 6 segundos Ele desliga E o canal 4 Ele vai ficar 3 segundos Metade do tempo Se eu ligar os dois Eu vou ter exatamente Esse aqui desligando Em 3 segundos E esse desligando Em 6 segundos Automaticamente Os outros dois Ficaram ligados Porque eu não tenho O pulso Definido para eles E eu não tenho Nada ligado a eles No momento Também Então vamos lá Desligar os pulsos Para que a gente Possa Trabalhar aqui Então desliguei O pulso Que eu configurei Para o canal 1 E desliguei O pulso Que eu configurei Para o canal 4 Bom Essa é a parte De agendas dele E eu também posso Fazer um pulso Invertido aqui Porque por exemplo Se eu deixo Uma lâmpada Acesa o tempo todo Se eu ligo ela Normalmente fechada Ela vai ficar Acesa o tempo todo Quando der o pulso Ela vai apagar Durante a duração Daquele pulso Depois volta A ficar acesa De novo Então eu posso Ter o pulso Invertido Graças aos meus Relês De contato seco Que eu tenho aqui O que mais Que eu tenho aqui Nas configurações Além dos timers Eu tenho Configuração De status De retorno Após uma queda De energia Então eu posso Deixar tudo Desligado Tudo ligado Ou deixar Na última Condição Que ele estava Veja o seguinte Eu não consigo Aqui controlar O estado De retorno Independente Por canal É um só Para os quatro Canais Então por exemplo Se eu colocar Que ele vai voltar Ligado Após uma queda De energia Vamos simular Aqui uma queda De energia Eu vou soltar Aqui o meu Conector De alimentação De ele Então ele Agora está Desenergizado E quando a energia Retornar Ele ligou As duas Porque eu falei Que eu queria Que elas voltassem Ligadas O que mais Que eu posso fazer Aqui na configuração Vamos apagar Aqui as duas Na verdade Ele voltou Com os quatro Ligados Apagamos os quatro Por que? Porque eu configurei Para voltar ligado São quatro canais Ele volta com os quatro Ligados Lembre-se que eu não tenho Controle sobre eles Outra opção Que eu tenho Também É que eles Voltem No último status Então vamos ver Aqui Eu vou colocar Na memória Confirmei Vou fazer o seguinte Eu vou acender O um E vou deixar O dois O quatro Desligados Os outros Todos E vou acender O um e o três O três Não tem nada Ligado aqui Mas a gente Viu o botãozinho Aí vamos simular Aqui uma queda De energia Novamente E a energia Retornando Voltou Como a gente Configurou O um E o três Estão ligados O três A gente não consegue Ver que não tem Uma lâmpada Nele Mas voltou Normalmente Aqui O que mais Que a gente tem O tipo de botão Eu falei Eu comentei Deixa eu apagar Aqui a lâmpada Que está acesa Apaguei Tipo de botão Eu comentei Que a gente pode Ligar interruptores Nele Então eu posso Colocar Interruptores Comuns Que é o Flip to change Posso colocar O rocker Que é também Um botão Sincronizado Na verdade Os dois de cima São rocker O rocker Flip to change Quer dizer Cada vez que eu mexo Ele altera O outro Que fica sincronizado Só acende Ou só apaga Numa posição E o switch Que é o padrão Dele É um botão De pulso Que inclusive Esses aqui São de pulso Então quando você Conectar lá dentro Por padrão É de pulso O que mais Que eu tenho Interlock Interlock É aquela funcionalidade Que diz o seguinte Se eu colocar Por exemplo O switch 2 E o 4 No interlock Vou salvar Quando eu ligar O 2 E eu tentar Ligar o 4 Ele vai ligar o 4 E vai desligar o 2 Por que? Porque eles estão Na função interlock O 1 Só pode estar ligado Eles não podem estar Os dois ao mesmo tempo Só um de cada vez Os demais Eu não pus no interlock Só o 1 E o 4 Vamos voltar lá No interlock Eu vou colocar Todos agora No interlock Vou colocar Todos eles Vou colocar também Os outros dois Salvei O importante é sempre salvar Se a gente esquece Salvar Não funciona Liguei o 1 Bacana Vou ligar o 2 O que ele faz? Apaga o 1 Vou ligar o 3 Vou ligar o 1 De novo Vou ligar o 4 Ele nunca Permite que 2 Estejam acesos Porque estão todos No interlock Somente 1 De cada vez E se eu clicar aqui Para acender todos O que vai acontecer? Não Acontece nada Ele mudou para o 4 Aleatoriamente Provavelmente Não Ele vai sempre Para o 4 Se eu mandar ligar Todos e estiver No interlock Bom Voltando lá Vamos desligar O interlock Então O interlock É isso Ele só permite Que os botões Configurados Fiquem um De cada vez Acesos Não permite Mais de um Isso serve Para várias Aplicações Imagine uma Aplicação De você controlar Um motor Que gira Para um lado Gira para o outro Você não pode Ligar a rotação Para os dois lados Ao mesmo tempo Você corre o risco De danificar o motor Serviços de iluminação De segurança Onde uma luz Indica uma coisa Outra luz Indica outra Eu não posso ter as duas Acesas ao mesmo tempo Imagina o semáforo Com vermelho e verde Ao mesmo tempo Então Eu tenho que ter Esse tipo de segurança Para algumas situações Então para isso que serve o interlock E o bacana É que eu posso Configurar o interlock Entre todos Entre dois deles Entre três deles Os que eu quiser Existem dispositivos similares Que tem lá interlock Ligado ou desligado Quando você liga Ele trabalha Com os quatro Em interlock Aqui você pode escolher Quais vão ficar No interlock E uma outra coisa Que é bem bacana É a configuração Dos controles remotos Ele trabalha Com controle RF 433 Como é que eu configuro O controle É pelo aplicativo Então por exemplo Vamos pegar um controle aqui Tem esse controle aqui De quatro botões Vamos pegar Esse botão A E eu vou ligar No canal 1 Por exemplo Como é que eu vou fazer Primeiro Eu vou cadastrar O botão A Então eu venho no adicionar Clico Cadastrei o botão A A vez que quando eu clico Aqui no adicionar Ele abre Um tempo Para que eu adicione Um dos botões Eu adicionei só o botão A Por enquanto Agora Aqui eu posso vir aqui E trocar o nome Eu posso chamar isso aqui De A Só por A Posso colocar o botão A Então o A O que eu vou fazer com o A Eu quero que ele Pegue o meu switch 1 E inverta o status Porque eu tenho o que Eu posso dizer Que ele não está configurado Eu posso dizer Que ele vai fechar O relé Que ele vai abrir o relé Ou que ele vai alterar O status Então eu quero que ele altere o status Vou salvar Pronto O botão A está configurado Para o canal 1 Vamos ver Olha Acendeu Apagou Por que? Eu coloquei no comando Para ele inverter Então um clique acende Outro clique apaga Posso ter um comando Só para acender? Pode Né? Que é o open Posso ter um comando Só para fechar? Para apagar? Posso também Então Quer dizer Na verdade Ele não é acender e apagar Ele abre ou fecha O relé de contato seco Se a lâmpada estiver ligada Aqui no outro O comportamento vai ser diferente Por isso que ele não fala On e off Ele fala abrir ou fechar o relé Como está aqui Vamos cadastrar mais um botão Por exemplo Esse botão C aqui O que eu faço? Adiciono Ele abre o tempo Eu clico Ele aceitou Coloca em adicionar Então agora Ele está aqui Controle remoto Dois Aqui Que é o meu botão C Então eu posso vir aqui Trocar o nome Não Eu não vou trocar o nome Eu quero que agora Ele trabalhe com o switch 4 Que ele vá Sempre Alternar o status também Do 4 Então quando eu clicar no C Olha Esse o canal 1 E esse o canal 4 Posso ter um botão Para mais de um canal Não é Pode né Vamos cadastrar aqui O botão C Para não confundir Deixa eu já alterar O nome desse Esse aqui É o meu botão C Então o C Está aqui Vamos cadastrar o botão D Para que ele funcione Em mais de um canal Por exemplo Então eu vou adicionar O botão D Então ele abre Para configurar Aperta o botão Ele diz que aceitou Perfeito Vou adicionar Ele já entrou aqui Aqui ó Eu venho e troco o nome dele Agora para D Então esse é o meu botão D Salvar O que que eu vou fazer Eu posso pegar Por exemplo No botão D Falar que ele vai Trocar o status Do canal 1 Do canal 2 Também E do canal 3 Então eu tenho Um botão só Trabalhando Três canais Olha lá Se eu vier aqui Na página inicial A gente consegue ver Que ele acionou Os três Canais aqui Ao mesmo tempo E se eu clicar novamente Ele vai apagar Os três canais Que foram configurados Então eu posso ter mais Um botão Controlando mais De um canal E posso ter Será que eu posso ter Um botão Dois botões Controlando o mesmo Por exemplo Eu coloquei esse botão A Para acender Meu canal 1 Será que eu posso pegar Um outro controle E também colocar No canal 1 Ter esse controle De um botão só aqui Vamos lá de novo Settings Eu vou no RF Eu vou adicionar Um botão Tá aqui Ele já adicionou Esse remote control Aqui Não vou trocar o nome Não precisa Vou no mesmo canal 1 Vou dizer que ele vai Fazer isso aqui Vou salvar Perfeito Vamos testar Olha lá Ele acendeu com esse botão Eu posso vir aqui no ar Apagar por esse botão Posso acender por aqui Apagar por aqui Acender por aqui Apagar por aqui Então eu tenho mais um botão Então é possível ter um botão Que acende mais de um canal Caso desse aqui Que eu configurei no canal 1, 2 e 3 O dele Cliquei ele acende os 3 Cliquei ele apaga os 3 E posso ter um botão Aliás Dois botões Para o mesmo canal Então ele é bem Flexível Agora uma coisa bacana dele É o seguinte Há uma dificuldade muito grande Quando você cadastra vários controles Você quer apagar os controles Então por exemplo Esse controle que está aqui no canal Vamos ver que eu quero apagar esse controle Não quero mais usar Porque eu perdi Sei lá o que Então eu venho aqui No settings Esse controle Ele é esse último aqui O que está com o nome Remote Control O que eu faço? Eu posso vir aqui E trocar Dizer que eu não quero mais Que ele funcione Isso é uma opção Agora eu posso deletar também Como é que eu faço? Eu venho em cima dele aqui Puxo Aparece a latinha de lixo Aí ó Quero deletar Sim Então ele já Não existe mais Não é que eu desvinculei ele Do canal 1 Eu apaguei ele totalmente Então por exemplo Eu posso tanto desvincular Eu posso vir aqui Esse canal Esse D aqui Que acende os três Eu posso vir nele aqui Eu posso vir aqui nele E falar o seguinte Eu não quero mais Que ele mexa no canal 3 Então coloco Não está configurado Ok E salvo Agora se eu olhar o D Ele só está trabalhando Canal 1 Canal 2 Então eu fiz uma alteração Nele Agora se eu não quiser mais usar Esse D aqui O que eu posso fazer? É a mesma coisa que eu fiz com o anterior Eu posso voltar aqui Na configuração geral Dos botões A, B, C e D Puxo para a esquerda Aparece a latinha de lixo E agora O botão D Sumiu Eu só tenho o botão A E o botão C Funcionando Tá? Então olha que legal É Bastante flexível A configuração dele De controle ZRF A gente tem alguns dispositivos aí Que tem uma dificuldade Muito grande Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho as configurações também No lapisinho aqui Que são as tradicionais Então as informações dispositivas A cena instantânea Tem a automação Tem a parte Eu posso configurar cenas obviamente Ele trabalha com a Alex Eu posso ter aqui Notificação dele se ele ficar offline Posso compartilhar Com outras pessoas Como é que faz a outra pessoa Cadastra Uma conta no Smart Life E eu venho aqui no compartilhamento E eu indico essa conta E a pessoa passa a utilizar O dispositivo também Posso colocar ele num grupo Posso colocar um botão para ele Na tela inicial O que que faltou testar aqui Antes da gente olhar o pareamento E ver o outro modelo E também olhar ele por dentro Eu quero abrir aqui e mostrar Como ele é por dentro, né? Faltou a gente aqui Mostrar o comando de voz, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos trocar o nome De um desses botões, né? Porque eu não consigo fazer Switch 1, Switch 2, Switch 3, né? Então vamos chamar isso aqui Por exemplo, ó De Quintal Que é o nome que eu sempre uso Nos meus testes aqui E vou salvar Então agora ele se chama Quintal E aí a gente pode testar Com a Alexa, né? Acende o quintal Tá bem Tá aí, funcionou, né? Alexa Apaga o quintal Eu não dei tempo Mas ela ia perguntar Se o quintal está ligado Numa luz, né? Ela começou a falar E eu já chamei de novo, né? Então veja Eu posso acender Para o comando de voz Apagar para o comando de voz Eu posso colocar nomes Diferentes aqui Eu posso colocar o nome Inclusive para o bicho inteiro Aqui, ó Né? Vamos chamar ele aqui de Vamos dizer que é uma área De serviço, né? Vamos dizer que eu Eu sempre dou como exemplo, né? Eu uso o fundos, né? Da casa Que eu tenho quintal Eu tenho área Vamos usar esse exemplo aqui Salvei com o nome fundos O que significa agora Para a Alexa, né? Significa o seguinte Olha, eu tenho fundos Que são os quatro E eu tenho quintal Que é um deles Eu posso dar o nome Para os outros também À vontade, né? Mas para os nossos testes aqui Para não ficar muito longo Vamos fazer assim Se eu mandar ele acender os fundos Agora ele vai acender os quatro Né? E se apagar Vai apagar os quatro Alexa Acende os fundos? Eu ligo os quatro Por quê? É a identificação Do dispositivo como um todo, né? Alexa Apagar fundos? Não tem Então eu posso combinar, né? Eu aciono por comando de voz Apago por uma cena Por uma agenda Apago por controle remoto Enfim Eu tenho diversas configurações Possíveis aqui, né? Bom O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte Vamos desligar Esse bichinho aqui Então eu vou tirar Primeira coisa, né? Desligar esse 110 daqui Vou desligar os 12 volts daqui Para a gente poder trabalhar E vamos abrir Dar uma olhadinha Como ele é por dentro Vamos lá então Olha, é bem fácil de abrir, né? Caixinha aqui bem simples Ela tem os botões São cinco botões Que acionam Esses botõezinhos aqui na placa, né? Veja então a placa, né? O circuito aqui de comunicação dele Com a anteninha Ele tem aqui, então Os quatro relés O que é interessante é Que os relés, ó A gente pode até observar Não tem conexão Nenhuma Da energia deles com o circuito Eles são somente acionados Pelo circuito Por isso que eu posso alimentar O circuito aqui Com 7 a 32 volts Ou no caso do outro Que está aqui Já vamos abrir Depois nós vamos fazer Um paramento dele, né? Aqui tem um manualzinho A gente vai ver também Esse aqui ele pode ser ligado De 85 a 250 volts, né? Pelos bornes E também alimentado Pelos cinco aqui Se eu quiser Então ele é exatamente A mesma coisa O que muda É a alimentação Então você pode optar Por comprar aquele Que vai ficar mais interessante Para você Como eu falei Você está ligando Na sua casa Você tem 127 de 120 Você pode comprar esse Você vai ligar O 127 aqui E aqui você vai colocar Aquilo que você precisa Que saia, né? Se você tiver a facilidade De usar um conversor Do celular Você pode ligar aqui Ou Se você já tem O sistema de automação Com baixa tensão Você pode usar aqui 24 volts, né? 48 não dá Ele vai até 32, tá? 24, 12, né? Tem gente que já tem Sistemas assim Bom O que a gente observa De interessante aqui Primeiro, né? Os relés, como eu falei São independentes São relés de 10 amperes Cada um Está escrito aqui 250 volts Corrente alternada Ou 30 volts Corrente contínua E 10 amperes São os limites dele É o limite Que ele suporta Então eu posso ligar Como eu falei, né? Alimentar ele no 5 aqui Ligar aqui 220 Ligar 127 aqui Ligar um trequinho de 12 Como eu mostrei aqui Ligar um treco aí De 5 volts Sei lá Posso fazer o que eu quiser E o que é bacana Dele Desse modelo Que eu acho que É um diferencial Bem grande Em relação Ao Sonoff 4 canais Pro, né? Que é o mesmo esquema Aqui, primeiro Como eu falei Ele é menor Segundo A gente viu Que a configuração Do rádio frequência dele É bem Bacana, né? Ela é bem flexível Eu gostei bastante disso E terceiro Ele tem aqui A conexão Para os interruptores Se a gente observar Aqui Tem 5 Conectorezinhos Pequenininhos O primeiro deles Não sei se é possível Ler aqui Tem um com Ele é o comum Esse primeiro aqui É o comum Depois eu tenho K1, K2, K3 e K4 K de Ki De chave Então eu posso ligar O comum e o K1 E colocar um interruptor A gente viu Que configurável Pode ser de pulso Ele está no padrão Pulso Pode ser um interruptor comum Pode ser uma configuração De interruptor também Sincronizado Então eu vou ligar No comum e no K1 Por exemplo Puxar dois fiozinhos aqui Eu vou ter o primeiro interruptor Posso ligar também Do comum No K2 Vou ter interruptor Do canal 2 No K1 No comum E no K3 Interruptor do canal 3 E assim por diante Vamos ver se funcionando Aqui mesmo Sem eu ligar o interruptor A gente pode fazer Um truque aqui Então vamos ligar Aqui na alimentação Então vejam Que aqui Eu acendo Qualquer ordem Dos canais mesmo Esse é o 4 Canal 4 Canal 3 Canal 2 Canal 1 Canal 1 Então acendo pelos 4 Botões Então aqui está fácil Para mim Por exemplo Na verdade aqui É o comum K4 Está nessa ordem aqui K4 K3 Tendo conectores Muito bacana O que você precisa ter O que você precisa ter Primeiro a energia desligada Fala das possibilidades De você ligar De você ligar cada um Dos relés Aqui No contato Normalmente aberto Normalmente fechado O contato comum Aqui para baixar O aplicativo Smart Life O Tui e o Smart Na verdade aqui está O Tui e o Smart Os dois são iguais Adicionar o dispositivo Tem aqui Um esqueminha dele Ensinando inclusive Onde fica aqueles conectores Dos botões Dos interruptores Se você quiser ligar Aqui Funcionamento do aplicativo Então manual Completinho Apesar de pequeno Completinho Boa qualidade Colorido Isso é bacana E está aqui então Como é que é o apareamento dele? Muito simples Ele tem o botão de reset O que é o reset? Para que eu Desconfigure o bichinho Para parear Então por exemplo Usei ele em algum lugar Preciso usar em outro Vou segurar o botão de reset Aqui até que ele comece a piscar Ele tem um ledzinho aqui Ele vai piscar O ledzinho que fica Aqui né Nessa altura E ele tem esses quatro leds Também que a gente não enxerga Quando ele está com a capa E a gente vai então Entrar no Smart Life Para fazer o pareamento dele Vamos lá Bom, estou lá no Smart Life Veja o bluetooth Do meu celular está ligado E ele faz o pareamento Por bluetooth né Então Está de ponta cabeça Liguei E não vê se ele vai piscar Tem um ledzinho Que já está piscando Ele está em modo de pareamento Se não tivesse em modo de pareamento Eu seguraria o reset E vejam Ele já apareceu aqui Bluetooth ligado né Está aqui adicionar Cliquei em adicionar no aplicativo Agora eu vou informar a rede Tem que ser uma rede 2.4 GHz Não errar a senha Se você errar a senha Da rede aqui Ele vai parear Depois não vai funcionar Vai ficar offline Clique em próximo E está aí 4.433 é o nome padrão dele Veja que o outro Eu troquei o nome para fundos Para poder utilizar Comando de voz Esse aqui Então ele veio com o nome padrão Se eu tivesse mantido O nome do outro Provavelmente ele apareceria aqui Como 4332 né Porque ele seria Um segundo dispositivo Com o mesmo nome né Está aí Concluído Paramento muito simples Já está funcionando aqui Liguei relé 1 Liguei relé 2 Relé 3 Relé 4 Desliguei todos Paramento muito simples E muito fácil Da gente fazer né Então dispositivo Muito legal Dispositivo Bastante flexível né Configuração De controles Radiofrequência Diferenciada aí Por meio do aplicativo Você tem muitos Que se você controla Segurando o botão A separação Desses botões De um botão de reset Também é muito interessante Porque Permite que eu Faça o reset Dele Sem O risco De fazer Por engano né Porque muitas vezes A pessoa segura Para acender Faz um teste Você acaba resetando Quando esses botões Também são de reset Então Essa separação É bacana O tamanho dele É legal né Pequenininho Então Eu só vi Vantagens E claro né Voltando a falar aqui A possibilidade Da gente ligar aqui Os interruptores Se a gente quiser E sem contar né A questão da versatilidade De alimentação Corrente alternada De 85 a 50 Continua de 7 a 32 Ou 5 volts Na portinha USB Bom É isso que eu queria Falar então Desse dispositivo Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para você Não esquece aí De dar uma olhadinha Na descrição do vídeo Você vai encontrar O link para a compra Dos dois modelos Você pode escolher Qual que for mais interessante Ele tem um preço Muito bom Dá uma olhadinha Que você vai ver Vale a pena Para automações Assim De vários dispositivos Ao mesmo tempo Com essa versatilidade Que ele tem Vale a pena mesmo Então dá uma olhadinha Não esquece De deixar seu like também De deixar seus comentários De deixar suas dúvidas E muito importante Se você não for inscrito No nosso canal Inscreva-se Porque é isso Que nos ajuda A continuar trazendo novidades Começa daqui Todas as semanas Muito obrigado E até um próximo vídeo E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma